Oi, meu nome é Simone Veloso e todos os dias eu vou passar por aqui para tentar responder as perguntas que mais chegam sobre o tema narcisismo. E a pergunta de hoje é Como saber se o narcisista está vigiando? Na realidade, o narcisista sempre vai estar de olho. E isso é uma coisa que a vítima, se ela tiver isso em mente, ela vai conseguir se proteger muito melhor e vai se antecipar aos passos do narcisista. É claro que a vida da vítima não pode parar e não deve parar. Ela precisa seguir e seguir bem, mas esse é um cuidado que ela sempre vai ter que ter. Ela não se envolveu com uma pessoa que vai simplesmente deixar com que a vida dela caminhe de uma forma natural e tranquila. Narcisistas sempre vão estar de olho. E em alguns momentos eles vão querer que a vítima perceba que isso está acontecendo. Estar de olho, estar vigilante, estar atento aos movimentos da vítima, isso faz parte de quem eles são e de como eles entendem o domínio que eles têm sobre as suas vítimas. Isso sempre vai acontecer. Mas em determinado momento eles vão querer que a vítima saiba disso. Para que ela tenha medo, para que ela mude seu comportamento, quando ela começa a ficar bem, quando ela começa a reagir, quando ela manifesta vontades próprias, quando ela aparece com outra pessoa, quando ela dá sinais de que a vida está andando. E aí ele se faz presente, ela se faz presente. Observando, ele sempre vai estar, ela sempre vai estar, mas nesses momentos ele vai dar um ar da graça e fazer com que a vítima perceba. E pode ser que isso venha de uma forma natural, casual, através de um flymonkey, através de um encontro, através de uma coisa despretensiosa, tendo que resolver um assunto lá do passado, para que a vítima não tenha a desconfiança de que isso foi planejado e que fique mais uma vez na conta do acaso, do destino e que isso pareça uma grande surpresa, inclusive para o narcisista, que não queria esse encontro, que não queria essa aproximação e a vítima baixe a guarda. Narcisistas estão sempre de olho nas coisas que são deles e para eles, as vítimas são coisas e são suas propriedades. Estar atento a isso, se antecipar a isso, é desgastante, é cansativo, mas é necessário. Então, quando você entende que pode ser, vamos colocar assim então, que pode ser que tenha alguém que está de olho nas suas coisas, você se protege, você se blinda e você não deixa as suas coisas importantes, à mostra, à vista e soltas. Incomoda? Claro. Todo mundo, as redes sociais, elas são interessantes, são bacanas, criam conexões, fazem com que você se sinta querido, amado, prestigiado quando você coloca uma foto sua e você quer compartilhar um momento bacana que você está vivendo. E hoje em dia, mais do que nunca, as pessoas estão usando as redes sociais como uma forma de conexão pelo momento que a gente está atravessando. Então, quem tem que se privar disso, passa por um momento angustiante. É realmente bem desagradável. Mas, ao mesmo tempo, você proteger as coisas e as pessoas e as conquistas que você tem colocando na balança é importante para que você... O processo de recuperação desse tipo de abuso é um processo lento, é um processo dolorido. Então, colocar tudo a perder, ou pelo menos a possibilidade de colocar isso a perder por conta de uma rede social, talvez não valha a pena. Talvez seja um preço muito alto. Então, infelizmente, infelizmente é uma coisa para se pensar, para se precaver, porque, de fato, eles vão estar sempre de olho, sempre observando, se não for diretamente por eles, através dos macacos voadores. Eles nunca perdem de vista as suas vítimas, principalmente as que foram excelentes suprimentos e as pessoas que estão tentando reagir, estão nesse momento de buscar ajuda e estão tentando se reerguer. De fato, eles estão de olho o tempo todo. Eu espero ter ajudado. Um grande beijo e vai ficar tudo bem.